Então, você que tá aí começando o podcast agora, não esquece de curtir, compartilhar, manda pra alguém que interessa no assunto pra ver esse bate-papo bacana que a gente vai ter agora. Olá, tudo bem com vocês? Começa agora o Integra Chats. E hoje nós temos um convidado, que é o Gustavo Franco, da Contabilidade J. Franco. Ele é formado em Ciências Contábeis e é nosso contador. Ele vai falar um pouquinho de contabilidade, mas um pouquinho também da formação dele. Gustavo, se apresente, por favor. Bom dia, Larissa. Meu nome é Gustavo Franco. Sou da Contabilidade J. Franco. Fala um pouquinho lá. Eu comecei lá na Contabilidade em 2010, em janeiro de 2010, assim que eu formei na escola, estudei no Colher Santana e formei lá em 2009. Então, logo em janeiro de 2010, quando eu fui começar a faculdade, eu estudei na Universidade Itaúna. Eu comecei lá no escritório, que o escritório foi fundado pelo meu pai em 1980, outubro de 1980. Então, esse ano já foi 43 anos de fundação do escritório. Então, é muito tempo. Eu já comecei lá com o escritório já formado, já estruturado e tudo. Então, já há 13 anos estou lá e comecei lá, bem novo, 18 anos. Fui passando pelos setores, comecei um setor, fui aprendendo, fui ficando usando setores, por outro, por outro. E hoje eu estou ao lado dele, na administração, na gerência do escritório. Você saiu do ensino médio, já foi direto trabalhar na área. Isso. O que você me fala dessa experiência? Foi mais fácil para você entender o que você estava aprendendo na faculdade, vendo o dia a dia, qual a diferença da faculdade com o dia a dia da contabilidade? Tem muita, mas, assim, é bom, eu achei que foi importante fazer os dois simultâneos, assim, que eu trabalhava de manhã em tarde, faculdade à noite, porque você agrega, né, você soma essa parte teórica que a faculdade te dá, né, que é mais teórica e tudo, com essa parte prática que você só consegue trabalhando mesmo, né. Porque, na faculdade, a gente faz simulações, a gente tem a teoria, né, mas, nas simulações, tudo, na parte de teórica, tudo fecha, né, tudo dá certinho e tudo, e chega na prática, não é bem assim que funciona, né. Então, no dia a dia que você aprende mesmo com a prática, com os problemas que acontecem, com as dificuldades e tudo, que eu acho, assim, os dois são muito importantes, mas tem que andar junto, eu acho por isso que foi bom eu ter começado os dois juntos, e a minha faculdade foi, ela acabou em dezembro de 2013, tá, e aí eu continuei só, só no escritório. Você falou que você passou de setor a setor, você acha que isso agregou mais, você tem uma noção ampla da contabilidade? Ou sempre, assim, teve alguma que você gostou mais, tem uns, foi aí que você falou assim, não, essa área da contabilidade eu gosto mais e eu vou abranger mais ela? É fundamental eu ter passado todos os setores, porque hoje você vai fazer o atendimento de clientes, tirar dúvidas dos nossos colaboradores, você vai, né, no dia a dia a gente precisa estar sabendo de todas essas áreas, porque aparece dúvida, aparece cliente nos atendimentos, questões sobre todas as áreas, então, obrigatoriamente, você teria que passar por todas as áreas. Mas sempre tem uma que você gosta mais, que você prefere mais, né, a parte de pessoal, de foros de pagamento, essa coisa, é uma parte legal, gostei, mas, assim, que eu mais identifiquei, assim, que eu gosto, foi a parte fiscal, sabe, porque depuração de impostos, essa parte de lançamento de notas, fazer as declarações, foi a parte que, foi a parte que até que eu fiquei mais tempo e que eu mais, eu mais gostei também. E também gostei muito da parte de imposto de renda, sabe, hoje, lá no escritório, eu e mais um, que é o meu tio também, o Samuel, que a gente faz as declarações de imposto de renda, é a pessoa física dos clientes, das pessoas que fazem declaração lá, e é uma parte que também que eu gostei, essa parte de imposto de renda é bastante interessante, né, é uma parte que todo mundo... As pessoas têm medo, né, a pessoa física tem medo. Tem dúvida, quase todo mundo precisa, né, a tabela aí vem abrangendo todo mundo, vem abraço, o leão tá pegando todo mundo, então é uma parte que todo mundo precisa, e que pouca gente entende, pouca gente gosta, né, porque a contabilidade é uma coisa que pouca gente gosta, pouca gente gosta de conversar disso, então, é... Essa parte de imposto de renda também, eu gostei bastante de fazer ela, sabe, eu faço até hoje ela. Até hoje. E tá chegando agora, né, em março, começa. É, começa, o leão tá chegando aí pra abocanhar. Eu brinco que as pessoas têm medo porque sempre tem esse misticismo, parte, que o leão vai abocanhar o seu dinheiro, não é bem assim, né. Eu faço imposto de renda desde que eu comecei a trabalhar. Meus pais, meu pai em específico, sempre falou, começa a fazer pra você já construir seu patrimônio devagarzinho, porque aí também você não aparece com algo do nada pra receita, né. Você tem um embasamento, o que você acha disso? Que é importante começar desde muito cedo, que não necessariamente... Você tá obrigado a declarar imposto de renda, não quer dizer que você vai pagar imposto de renda. Sim. Entendeu? Porque hoje várias coisas te obrigam a declarar imposto de renda. Por exemplo, questão patrimonial. Então, se você ultrapassar um valor patrimonial, que hoje é de 300 mil, por exemplo, você é obrigado a declarar o imposto de renda, mas não necessariamente você vai pagar. Hoje você paga imposto de renda só sobre rendimentos. Então, por exemplo, você tem uma empresa e rendimentos isentos também, de imposto de renda igual a atribuição de lucro ainda é, essas coisas. Você tá obrigado a fazer imposto de renda se você atribuir a 140 mil, mas você quer dizer que não vai pagar, porque a gente tem zinho. Então, é importante. O pessoal tem medo, eu vou fazer imposto de renda, eu vou pagar a conta. Não, nem sempre. Então, você pode ir compondo esse patrimônio, seu imposto de renda, e se não, quer dizer que você vai pagar. E tem gente que trabalha com a retenção de imposto de renda mensal, morre de medo de fazer, e quando vai fazer o imposto de renda, você tem restituição. Você recolheu mensalmente durante o ano mais do que você deveria pagar na sua declaração. Então, o governo vai te restituir uma parte. Você, às vezes, não quis fazer, não quer fazer, cai no olho fino, não precisa pagar multa, e você não pagaria, você teria restituição. Então, eu acho que é importante todo mundo, pelo menos, na época de imposto de renda, procurar, procurar um profissional e saber, saber se é importante estar fazendo isso. Pegar uma opinião, porque fala, não, é melhor você esperar ano que vem, se ainda não tá obrigado, não, é melhor você começar a declarar, você vai ter restituição, você tá obrigado. A pessoa, até sem estar obrigada, pode declarar. Então, eu acho que é legal, pelo menos, procurar uma opinião de um profissional pra saber. E perder esse medo, né? Perder o medo. É simples, se você for pensar, não é um bicho de sete cabeças, não, mas é importante fazer. E falando também, a gente falou de pessoa física, vamos falar de pessoa jurídica, né? Eu sou MEI, o Arlen é MEI, e o MEI é o início do pezinho na pessoa jurídica. E tem muitos MEIs atualmente, dado o cenário atual. Eu tenho percebido agora, porque tem que lidar com contabilidade, quem tem colaborador tem que fazer a folha de pagamento, tudo certinho. A gente não sabe nada de contabilidade, a gente fica muito perdido, a gente não tem noção das coisas. E aí, vou abusar um pouquinho da sua boa vontade aqui. O que você acha que um empregador, um empresário, tem que saber, assim, isso ele tem que saber de contabilidade? O MEI é a primeira forma de uma empresa, né, de um CNPJ. É a primeira, assim, a base mais simples, né, tanto que ele tem um limite bem restrito de faturamento, limite de funcionários, salário de funcionários, ele tem bastante, ele é bastante limitado para que foi um programa feito para abranger, para tirar muita gente da informalidade, né? Esses autônomos pequenos, assim, para tirar da informalidade, foi feito para contribuir com a Previdência, para poder aposentar e aumentar a arrecadação de imposto também, acabar com essa informalidade. E depois, aí, vem os outros regimes, que rapidamente você chega na limitação do MEI, aí vem o simples, o preço mínimo e o lucro real. Eu acho que o empresário, ele deve estar sempre sabendo sobre custo, sabe quanto que custa o funcionário, quanto que ele vai pagar de impostos no final do mês, se os impostos são alíquotos sobre o faturamento, são baseados no faturamento todo, são fixos igual ao MEI, porque é para saber precificar o produto dele, o serviço dele, porque se você não tiver um curso bem alinhado, se você não tiver saber o que você vai gastar, você não precifica aí, você pode estar tomando prejuízo no seu serviço, no seu produto. Então, eu acho que é fundamental o empresário estar alinhado isso com a contabilidade, com a equipe dele, com essa questão de custo, porque sem o custo você não tem a sua base para você precificar. Fiquem atentos a realmente um planejamento, de você entender quanto que aquele colaborador vai custar, se a gente tem que pôr isso no papel, para poder precificar melhor, para não tomar prejuízo. É saber isso e aí alinhar com a contabilidade, porque a opção você ser simples, ser um lucro presumido, ser um lucro real, é a empresa que faz essa opção, se a atividade puder ser simples, por exemplo. Então, estar sempre alinhado com a contabilidade, fazer uma simulação de se o simples é mais lucrativo, vai ser mais barato para a empresa, que o lucro presumido, que o lucro real, se o lucro presumido vai compensar mais, fazer essa relação de folha de pagamento com o faturamento, para saber esse custo sempre, porque a carga tributária, nós já temos uma carga tributária pesada, e se você não estiver no regime mais vantajoso, fica mais complicado do que já é. E não ter vergonha de abrir mesmo, ter o contador, o seu contador, como amigo, no sentido de falar tudo o que você precisa, para poder realmente vocês discutirem o que é melhor, porque as pessoas têm medo de falar de dinheiro. Você omitir informações da sua contabilidade, às vezes também do seu jurídico, é um grande erro, na minha opinião, porque você está contratando um profissional, você está contratando um escritório, e omitir alguma coisa dele, não querer abrir tudo para ele, vai diminuindo muito informações para ele, e vai te atender melhor, vai te falar o que é melhor para a sua empresa, para te ajudar, e aí ele vai te ajudar muito nessa prevenção de problemas, na prevenção de um regime tributário pior, na ajuda de custos, precificação, então toda omissão de informação é muito prejudicial. E eu tenho acompanhado as notícias de que as normas, as leis têm se alterado, o E-Social teve alterações, e o que isso vai impactar a partir de agora de 2023, tanto no empresário, quanto no colaborador, para as empresas no geral? A Receita Federal vem se preparando, se automatizando nessa questão de fiscalização das empresas, com o E-Social, nessa parte de registro de empregados, a folha de pagamento, medicina de segurança do trabalho, e também com as declarações que nós temos, com os SPEDs e tudo, nessa questão de fiscalização das empresas, então é cada vez mais difícil hoje essas empresas fazerem aquele por fora, aquela informalidade ali, é cada vez mais difícil, e hoje os recebimentos são cada vez mais automatizados, com PIX, com cartão de crédito, então a Receita tem todas essas informações na base de dados dela, então vai ficar cada vez mais fiscalizado, cada vez mais tecnológica essa parte, entendeu? Então as empresas não adiantam, elas têm que se preparar, têm que estar preparadas para essas mudanças, que elas vão acontecer mesmo, isso aí é inevitável. Então essas normas vieram para isso, as empresas se profissionalizarem mais, para o empresário se profissionalizar mais, que ele vai ter que ter esse controle, essa coisa mais perto, esse acompanhamento mais perto da sua empresa. O jeitinho brasileiro já não vai. O jeitinho brasileiro está cada vez mais difícil de fazer ele, então a gente vai ter que todo mundo se preparar melhor, porque a fiscalização aumenta, tudo vai impactar, isso vai impactar para todas as empresas, as sociais, as peds, essa automatização do fisco. O e-social começou com os empregados domésticos, correto? Eles vão fazer por etapas mesmo, até chegar em todo mundo. E agora já está nessa parte, medicina, segurança e trabalho. E Gustavo, a gente falou de contabilidade, mas vamos falar um pouquinho de vida pessoal também. e descobri, assim, me contaram, que você é um exímio tenista. Conta para a gente como que você começou, e por que você escolheu o tênis. A pessoa que te contou se eu sou exímio tenista, não sou exímio tenista. Vou falar que você joga bem demais. Não sou exímio tenista, mas adoro jogar, adoro assistir. Eu sempre a vida toda, eu joguei futebol, sabe? Gostei de jogar bola, a vida toda. E aí a gente vai parando de jogar, vai machucando, né? E aí eu sempre gostei muito de assistir tênis também, além de futebol também. E fui parando de jogar bola. E eu tenho um amigo que era professor de tênis aqui em Itaúna. Olha, que bacana. E conversando com ele, estava procurando um outro esporte para fazer, de lazer, para passar o tempo e tudo, ele me chamou para treinar com ele. E fui. Fui treinar com ele, aí eu treinei com ele. Pouco tempo, não deve ter dado nem três meses. Ele mudou de cidade, para dar aula em outra cidade. Mas aí eu já tinha gostado, sabe? É o Guilherme? É. Eu já tinha gostado de praticar, além de assistir. Então continuei. Isso foi em 2015, então já vai fazer oito anos que eu comecei. Nunca mais parei de jogar, sabe? Então hoje eu treino, jogo quase todo dia. Que bacana. É, final de semana, gosto de assistir, gosto de ir nos torneios para assistir também. Então, eu e esse professor Guilherme fomos para a Olimpíada, assistimos jogos aqui no Brasil, em 2016, assistimos jogos de tênis lá, lá no Rio. Então, assim, é uma paixão que tem de jogar e de assistir também, igual o futebol. eu ainda assisto, acompanho muito, adoro, mas aí futebol de jogar eu parei. O futebol machuca muito. e o tênis eu, assim, eu aconselho todo mundo a jogar, porque o tênis não tem esse contato com o futebol, Essas lesões, assim, você vai machucando também, mas é um esporte individual, né? Então, é um esporte, assim, eu aconselho todo mundo a jogar, e tem vários amigos que começaram a jogar, depois que eu joguei, a gente fica falando e tudo, e estão jogando até hoje. Assim, excelente esporte, aconselho todo mundo. Eu não conheço muito de tênis, assim, eu tenho vários amigos, inclusive, eu conheço o Guilherme, por causa da irmã dele, da Luísa, nós estudamos juntas, sei que ele é professor, assim, renomado, mas eu não conheço muito do esporte em si. Mas já ouvi falar que é um esporte muito interessante, assim, a gente acha que não, mas um esforço físico muito grande, tem que ter um preparo, principalmente do superior, e você se prepara como? Exige muito, eu tenho problema no ombro por jogar tênis, esforço é muito, aí eu comecei a fazer academia também, para me ajudar nesse fortalecimento, para você ver jogando, 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 se você não fortalecer, vai começar a lesionar, aí vai parar de jogar, é uma coisa que a gente gosta de fazer, então, a gente tem que fazer essa preparação, então, eu me preparo isso com academia, eu treino uma vez por semana, então, eu faço essa preparação física, para mim, conseguir jogar mais vezes por semana, entendeu? É um esporte excelente, para a criança, para os pais, colocar a criança é excelente, porque é um esporte que te ensina muito, a ganhar, a perder, você perde, você ganhando ou perdendo, você tem que ir na rede, cumprimentar seu adversário, então, você mostra esse fair play do jogo, entendeu? que no futebol, você não acha muito, você tem uma cultura diferente, o tênis é uma cultura diferente, de uma bola de sorte, você pedir desculpa, você cumprimentar na rede mesmo, seu adversário mesmo, perdendo, então, acho que até, para criança, é importantíssimo, você começar no tênis cedo, sabe? E fazer esse esporte, é esporte, nem um esporte individual, então, você tem que ter esse, esse controle emocional, esse mental, bastante preparado, porque não é um esporte, ninguém vai te ajudar, você não tem uma equipe com você, você joga sozinho, então, te prepara mentalmente, fisicamente, e traz essa questão, do fair play, acho que para a criança, é muito importante isso aí, então, a preparação é feita com isso, por treinos, e academia, fazer esse fortalecimento, essa melhora física, para jogar, e aí, chega lá, é uma hora que você está relaxando, você está para o lazer, é bem gostoso jogar. Vale a dica, já fiquei interessada agora, nunca imaginei em jogar tênis, mas já fiquei interessada, inclusive, depois que o Leandro ficar maiorzinha, quem sabe, parece ser bem bacana, para ensinar disciplina também. É com você jogar, e o tênis é um esporte, que tem crescido muito de novo, sabe? O tênis teve um boom, no Brasil, na época do Guga, apareceu, foi o número do mundo, campeão de torneios importantes, então, foi aquela febre, todo mundo começou a jogar tênis. Aí, agora, vem crescendo muito de novo, o tênis, aqui, a gente está vendo, esse crescimento no Brasil, sabe? Em Itaúna, principalmente. Pois é, eu ia falar, parece que tem crescido muito aqui em Itaúna, né? Isso, tem feito quadras em Itaúna, em condomínios, em clubes, tem expandido essa parte no tênis, hoje, entendeu? O Tropical, por exemplo, com o clube que eu frequento, hoje são cinco quadras, o Tropical sempre tem duas quadras, então, hoje tem cinco quadras, e cinco quadras cheios de jogadores treinando, você vê mais adultos jogando, mais crianças jogando, mais mulheres jogando, cada vez mais. Então, o esporte voltou a crescer muito, voltando, assim, até naquela época do Guga de novo, sabe? Mesmo agora sem ter um tenista, assim, com um carisma, com a exposição que o Guga tem, tem bons tenis, mas não é nada perto do que o Guga foi, então, assim, eu acho que está crescendo agora pelo esporte mesmo, não por ter um ídolo, não vai ser uma moda, mas eu acho que veio para ficar, e vai continuar crescendo. Então, assim, os clubes estão investindo mais nessa parte, tem quadras privadas aqui, mais academias de tênis aqui, em Itaúna, aqui na região, tem muitas, em Divinópolis tem, em Pará de Minas tem, então, é um esporte que eu acho que tem de só crescer, então, quem começar a jogar aí vai, sempre ter, vai arrumar amizade jogando também, sabe? Mas parceria, ele é bem gostoso. E para quem quer começar a jogar tênis, o que que precisa, inicialmente? Nada, hoje você for numa academia de tênis, por exemplo, dos professores, e tudo lá, eles emprestam, é, raquete, emprestam bolinhas, tem a quadra, então, você precisa ir com um short, um camis, um tênis mesmo para jogar, então, você não precisa fazer um investimento, não, inicial não, você vai lá jogar, se você gostar, se você pegar a gosto, aí você mesmo vai começar a procurar, tem seu material, tem sua raquete, mas para iniciar, não precisa não. Então, bora jogar tênis, uma oportunidade de ouro aí, é, para quem quiser fazer um exercício, e deve ser divertido, não é assim, você ter o foco, é, para deixar, você deixa, como diz, a contabilidade de lado ali, e vai focar no tênis. Isso, acho todo mundo, é importante todo mundo ter, um, um esporte de lazer, sabe, para fazer, você fazer, às vezes, antes de trabalhar de manhã, você fazer à noite, antes de, depois de você trabalhar, eu acho que é bom para você extravasar, bom para a saúde, bom para a cabeça, bom para o corpo, né, bom para tudo, então, assim, e o tênis é um esporte, assim, excelente para isso, para a cabeça, você extravasar, mentalmente, fisicamente, então, eu aconselho, todo mundo sim, a ter esse esporte de hobby, tem outros excelentes também, né, mas é o que eu gosto mesmo, tênis e futebol. Só que o futebol machuca. É, o futebol eu parei de jogar, já machuquei tudo, e aí eu fiquei, foi no tênis mesmo, o futebol agora é só para assistir. É, uma coisa que eu e o Ali, a gente sempre brinca com os nossos amigos, porque a gente já teve vários, porque quebrou o pé, quebrou a mão jogando futebol, a gente fala, gente, para que jogar isso, só assiste, ou trem que machuca, porque é um esporte mais contato, né? um esporte muito contato, de uma outra cultura, né, do tênis, então, mas assim, é gostoso também, né, um esporte mais, talvez, mais praticado, assistir do mundo, então, não tem como não, é ótimo também. Voltando um pouquinho, na sua infância, adolescência, eu não sabia que você tinha estudado em Santana, a gente estudou, tipo, na mesma época, e não lembro de você lá. Estudei lá, eu sou de 91, então, entrei em Santana, já assim, pequenininho, maternal, primeiro período, entrei, e fiquei lá até, até formar no terceiro ano. Você formou quando? Eu formei em 2009, foi nessa turma, na turma de 2009, que eu formei, assim, escola, né, sou suspeito para falar com a Ana Santana, nós trabalhamos lá hoje, quanto a vida também, sou suspeito para falar lá, escola exemplar. Eu também gosto de Santana. Referência. Eu formei em 2007 lá. Então, foi um pouquinho antes. Um pouquinho antes de você, é. Mas eu vejo que o Santana me deu muita bagagem para decidir efetivamente o que eu gostaria de fazer, me mostrou várias opções que eu poderia ter. Mas uma coisa que eu sempre falo que, a meu ver, faltou no Santana, eu espero que agora, quem sabe, já esteja acontecendo isso lá, é que eu fui muito treinada a vestibular. Preciso passar no vestibular, eu até entendo, para a escola particular, preciso de resultado, o jeito de mensurar esses resultados, é realmente passando o vestibular. Mas, eu sempre digo que eu acho que é o que você fez. Apesar de você já ter, você já ter tido experiência, porque você deve ter crescido na contabilidade, a gente precisa, eu pelo menos vejo que a gente precisa ter uma noção de como é a realidade da profissão. E a gente só vê isso ali no dia a dia, porque, igual você falou, a faculdade é muito teórico, e o teórico, às vezes, na hora que bate com a realidade, dá um choque. Eu vejo que isso me faltou no Santana. Quem sabe trazer mais pessoas para contar a verdade nua e crua da profissão. Porque eu vi que na minha turma tiveram vários médicos que se formaram depois, mas, inicialmente, não tinham noção que queriam medicina. Mas, não é, Wally? A gente teve muitos amigos que se formaram médicos, ou estão se formando médicos agora. A gente teve também muita gente que foi para a área de administração, engenharia, e, no meio do caminho, falou assim, então, é isso que eu quero. Você tem visto isso na sua área de atuação? Que tem muita gente que fala assim, ah, não, não é bem isso que eu quero, ou se não é realmente que sou apaixonado pela contabilidade. Eu acho, a gente não vejo assim o problema até de uma escola específica. Acho que é um problema. A gente toma uma decisão muito importante para a nossa vida, que é escolher já uma carreira, escolher uma profissão com 17, 18 anos de idade. A gente já é colocado nessa situação sem saber mesmo, sem ter vivência de nada, sem ter certeza de nada. São poucos os casos que têm certeza, já sabem o que é que tem. Então, eu acho que essa escolha deveria ser um pouco mais tarde, a gente fazer isso um pouco mais experiente, ou então já vim preparar desde os 14, 15, 16, 17 anos, já essa parte vocacional, já com palestras. Eu acho que a gente é pouco preparado para escolher uma profissão. A gente sabe pouco, a gente tem pouca vivência e pouco empresariamento. Para a gente ver que a gente vai escolher um decisão tão importante. Sim. Então, eu acho que é uma decisão que a gente toma muito cedo. O Santana foi muito importante para mim, na formação, porque eu acho que o Santana sempre foi uma escola, além de ter excelentes professores, excelentes estruturas, sempre foi uma escola que mostrou para a criança limite, colocou limite, sabe? A gente tinha algumas regras lá, mas a gente não entendia por que essas regras existiam. Não pode ir para chiclete na aula, o aluno não pode usar um brinco, não pode fazer isso. E a gente não entendia, mas depois a gente entende que ele está ensinando para aquela pessoa que, depois que ela sair de lá, for entrar no mercado de trabalho, a vida lá fora, que tem que seguir regra. Sim. Você tem limite. Então, eu acho que você não tem que ficar contestando tudo, você tem que simplesmente respeitar aquilo. E eu acho que o Santana foi importantíssimo isso para mim e meus colegas também. A sua turma chegou a pegar o Santana sem uniforme? Eu não lembro. Porque a minha turma pegou. Eu peguei bem novinho, eu acho. Eu lembro disso, de não precisar de uniforme. Mas aí já bem, logo no começo, acho que está no ensino fundamental ainda, ficou obrigatório. Mas eu peguei no comecinho. A gente, a minha turma batalhou muito pelo uniforme, porque primeiro que facilita, economiza roupa. Economiza, a gente acaba com as roupas e tudo. Exatamente. E eu lembro que quando houve, apesar de a maioria dos pais e dos alunos pedirem uniforme na minha época, quando houve essa transformação da obrigatoriedade, tinha gente que não queria usar. Sempre tem essa transgressão. Sempre. A gente sempre vai ter uma... Quando a gente aplica algo para muita gente, vai ter alguém que discorda, alguém que reclama. Isso aí nunca vai ser unânime, nada. Isso aí é impossível. Mas essa parte do uniforme, essa parte das regras, eu achei importantíssimo. E concordo que podia ter mais. Acho que nessa estrutura das escolas nossas, tem mais esse encaminhamento. Acho que a gente fala pouco também de uma educação financeira para o aluno. Ele sai do terceiro ano, ele entra no mercado de trabalho, ele começa a receber um salário. Sem noção nenhuma, né? E não tem uma noção de poupar, uma noção de onde investir, uma noção de em que investir, de quanto investir, de qual porcentagem investir, de o que você pode gastar com lazer, com festa, com roupas, com carro. Então, a gente... Acho que essa parte, assim, as escolas do Brasil, eu não sei se fora tem isso, mas podiam fazer esse encaminhamento, não só de profissão, como também olhar mais essa parte de ter uma matéria, de ter essa engenharia financeira, dessa educação financeira. Eu acho que as escolas, principalmente o Santana, eu sei que preparo muito bem um aluno para uma faculdade, um mercado de trabalho, uma escola de ensino de referência. Sim. Mas a gente podia olhar essa parte de... Fica a dica, né? Dessa parte financeira. Eu acho importantíssimo isso aí. É uma coisa que muitas aprendem em casa, mas, assim, a escola podia reforçar isso também. É. E eu acho que... É uma estrutura educacional do Brasil, eu acredito. Exato. Não seja só especificar no Santana, que eu acho que nenhuma tem. Eu também acho que não. Que eu saiba... Que eu conheça também não. Então, eu acho que é importante isso. Uma pessoa entrar no mercado, igual a gente começa a trabalhar com 18 anos, às vezes muitos mais novos ainda, e aí começa a receber um valor, né? Que para o mercado é baixo, mas para a gente... É. O negócio é muito. Exatamente. Estou rico. É. E aí começa a... É uma gastança danada e não aprende a poupar. Exato. Aí chega lá na frente, não tem essa questão. Mas acho que era uma... Uma matéria, uma linha, assim, bem legal de seguir, que ia ajudar muito o estudante. Porque isso influi também é... Transição da escola para o mercado. Exato. Influi em como a pessoa vai gerir também os bens, depois que ficar mais velho, como vai gerir o dinheiro da empresa, se ele virar um empresário, né? Porque vai virando uma bola de neve, que a gente vê o estrago lá na frente, né? Isso. Isso. Então, acho que era bom a pessoa ser preparada desde cedo a mexer com dinheiro, isso, né? A gente vê muito lá... Com contabilidade, você vê muito isso, né? Então, você vê muita parte financeira das empresas e tudo. E você vê... de funcionários, né? Fazendo imposto de renda e tudo. É normal, assim, é grande o despreparo de todo mundo com essa parte financeira. É bem... É bem nítido isso hoje no nosso meio, na nossa sociedade. Então, acho que as escolas poderem introduzir isso, essa educação financeira já para acostumar, para preparar a pessoa a poupar um pouquinho de salário, investir, onde investir, conversar sobre isso, sabe? E hoje tem crescido muito essa parte do mercado financeiro, de bolsa, tem crescido isso. E as pessoas ainda não têm o preparo, ainda têm muita dúvida. E a pessoa quer mexer, quer entrar nessa parte do mercado financeiro, de bolsa e valores, e não sabe muito fazer isso. Então, o que acontece lá é perdendo mais dinheiro ainda. Então, você entrar numa coisa, investir numa coisa que você não entende, acaba sendo pior. Então, acho que se preparasse o adolescente para isso, acho que ajudaria demais todo mundo lá na frente. E eu vejo isso muito. Você vê na contabilidade, eu vejo com a previdência social, no geral, né? Meus pais trabalharam no INSS, aposentaram no INSS, meu pai ainda trabalha um pouco com isso. E as pessoas não têm noção. Até hoje, eu já ouvi vários amigos meus mesmo falando assim, ah, se eu pudesse, eu não contribuía para o INSS. Eu não achava, não acho que deveria ser obrigatório contribuir para o INSS. Aí eu viro e falo assim, tudo bem, mas vamos lá. se você não contribui para o INSS, e você tiver um acidente de trabalho, por exemplo, ou um acidente de qualquer natureza, você vai ter condição de se bancar? É. A pessoa geralmente fala que não. E não tem a instrução de que o INSS, ele é um apoio ali também para isso. Vocês devem se deparar muito com casos. A gente, pelo menos, né, o Arlen e eu, por causa dos meus pais, nos deparamos muito com casos assim, ah, eu já vou aposentar, porque eu já tenho o período para aposentar, né, que é os 15 anos. Então, eu parei de pagar. Aí a pessoa falece, deixa a família sem chão, porque não tem direito à pensão, por exemplo. É uma questão que eu vejo hoje, nessa questão da Previdência, é o contribuinte, encarar a Previdência, o INSS como investimento. Eu vejo falar assim, eu prefiro, em vez de recolher o INSS, investir em Bolsa, que seja em poupança, em renda fixa, etc. O INSS não é investimento. O INSS não, se você for pensar ele como investimento, como retorno, assim, de questão de investimento, de quantos porcento, isso não. Realmente, você... Você está de grande e forte. É. Você tem que ver o INSS exatamente como isso, como essa segurança, né, em questão de invalidez, em questão de morte, em questão de velhice, né, então, de pensar isso. uma coisa é investimento, você tem que fazer também, que seja em poupança, seja em bolsa, que seja em imóveis, que seja em renda fixa, o que for. E outra questão é a Previdência. Então, quando a pessoa, ela entender, são duas coisas distintas, que uma é uma contribuição de segurança, uma contribuição de futuro, e a outra é o investimento, aí ela vai entender melhor o que é o que, Enquanto ficar olhando o INSS, ah, eu pago sobre os salários, mas lá na frente, eu vou entender, e não entender que a expectativa do brasileiro aumentou, de nós, ao menos. Então, isso tem acontecido com o INSS, se ela considerar esse investimento, ela realmente, ela nunca vai entrar na cabeça dela, que contribui com a Previdência, é importante, e é. Porque você não sabe o dia de manhã. Então, é uma segurança, é uma coisa que a gente precisa, a gente não sabe, de como é que a gente vai envelhecer, se a gente vai envelhecer. Exato. Então, eu acho importante, a minha visão é separar isso, não entender o INSS como um investimento, não é. É para quem, para quem esmiuça efetivamente o INSS, é Instituto Nacional do Seguro Social. É isso. Mas foi muito visto isso, falando assim, que o dinheiro que eu coloco aqui, eu podia colocar em uma aplicação X, que daqui a uns anos, que eu fosse aposentar, eu teria tempo. Isso aí, existem os planos para isso, tem as planilhas privadas, tem investimento, vários investimentos, que eu não considero que seja o mesmo destino do seu dinheiro para o INSS. Acho que você consegue ter os dois. Eu acho que você consegue ter os dois. E se tiver os dois, melhor ainda, né? Com certeza. Sem dúvida. Então, eu acho que... Eu acho que falta exatamente o que você falou, que falta uma educação financeira, falta uma educação nesse sentido também, para a criança, para o adolescente, já entender o que é o INSS, qual a importância, e falando abertamente, o brasileiro não tem ainda a educação e a responsabilidade de separar aquele dinheiro ali, se caso acontecer algo. Então, o INSS foi obrigatório justamente para isso. Tipo, não tem... Você vai ter que pagar, porque você precisa ter esse... Essa educação financeira, eu acho que ela não acontece nem nas escolas, nem nas faculdades, né? As faculdades são matérias mais específicas, aquele curso que você escolheu e tudo. Então, e aí, normalmente, em muitos casos, a pessoa que já está na universidade, ela também já está inserida no mercado de trabalho. Então, eu acho que seria mais, assim, mais fundamental ainda ser isso nas escolas. Onde, na criança, você consegue entrar mais na cabeça mais fácil, ter uma cabeça mais aberta. Então, eu acho que seria legal essa edição dessa matéria. E falando em criança, eu vejo atualmente agora o cenário das criptomoedas, né? Tem muitos adolescentes aí que começaram comprando, comezadinha, e o negócio explodiu. E como que o cenário das criptomoedas, você acha que vai, assim, acontecer atualmente? Eu vi que parece que agora já tem a opção você precisa declarar no imposto de renda. Como que isso funciona para a contabilidade? No imposto de renda já tem essa opção, sabe? Declaração de criptomoedas. Eu ainda vejo com muito receio, tá? Esse mercado de criptomoedas, meu pessoalmente, particularmente, eu vejo com receio essa questão de criptomoedas. É um dinheiro ainda sem lastro. É um mercado ainda que você não sabe em quem você confia. Tem criptomoedas, tem empresas sérias que mexem com isso, eu tenho certeza que tem. Com certeza tem. Mas também tem um mercado que é bastante complicado. É, se tiver muita fraude, né? Isso. Muita pirâmide, muita fraude nesse mercado de criptomoedas. Então, eu acho um mercado bastante complicado de investir muito, sabe? Eu acho que para a criança ter investido em criptomoedas, por um lado é bom, já estar pensando num lado empreendedor, num lado, assim, né? De estar investindo em alguma coisa. Nesses jogos, né? Agora, né? Metagame, metaverso, né? Não sei muito bem como é que funciona isso, mas eu acho bastante arriscado ainda, para falar a verdade. É um mercado... É, eu não entendo nada. É, não sei como é que é a regulamentação de criptomoedas, sabe? Mas eu acho que o mercado ainda é bastante... É... Tem um... Fraudulento ainda, sabe? Você coloca um dinheiro lá, uma criança coloca, faz um investimento lá, e que rendem... Tem... É planos aí, criptomoedas, né? Renda isso em... É, alíquidos em percentuais absurdas, e depois, quando você vai ver o dinheiro, cadê, né? Não é bem assim. É. Então, eu acho que tem... Tem... Com tudo na vida, você tem que... Onde você for investir, isso que se dá bem. Principalmente esse mercado que é novo ainda, sem lastro, meio... Tá um pouquinho meio sem terra, sem lei. Então, é... Não é um dinheiro físico, né? É um dinheiro digital. Então, você... É um mercado que tem de crescer, eu acho que tem de se organizar. Sim. O futuro vai ser muito comum a gente ter isso, a gente vai... Eu acho que já tem países que a gente consegue fazer pagamentos, você comprar pizza já... O próprio governo do Estado já paga com criptomoedas. Então, mas eu acho um mercado bastante arriscado ainda. Mas, assim, tudo que você for investir, compensa estudar. Você vai... Você vai fazer investimento em imóveis, não estudar. Você vai fazer investimento em bolsa, não estudar. Em campeonatos, principalmente, estuda mais um pouquinho. É uma coisa nova, é uma coisa que... Tem acontecido muito problema, então, acho que é bom. É bom estudar muito, mas, pelo menos, o pessoal, os mais jovens, estão... Já estão com essa cabeça de investimento. Eu, particularmente, não faço investimento em criptomoedas, não, por causa disso que eu falei. Ainda tem bastante receio disso. Então, a gente procura mais um mercado um pouco mais seguros. eu ri que tem um caso que eu vi pela internet o menino falando e eu ri tanto que eu falei que realmente a nossa geração, a geração dos nossos pais, no geral, eles não estão preparados para entender a criptomoeda. A gente está ainda sendo inserido nessa novidade, o menino contando. Na época, ele tinha 18 anos. Aí, ele começou a investir a mesadinha dele lá em criptomoedas e o negócio foi crescendo. E aí, ele falou assim, gente, no Twitter, eu ri muito. Como que eu faço para explicar para os meus pais que eu tenho dinheiro para comprar uma casa e um carro? Ele não sabia, ele queria investir porque eu acho que ele reparou que já estava começando a decair, então, ele precisava aproveitar o ápice daquele rendimento e aí, ele queria comprar uma casa e um carro para ele. Só que ele tinha 18 anos e, tipo, nunca tinha trabalhado. Aí, ele falou, gente, como é que eu explico para os meus pais que eu tenho dinheiro para isso? É fantástico. Olha a cabeça desse menino também. Ele já parece dominar já e quem domina deve investir mesmo, tá? Eu, particularmente, não invisto porque não domino. Sim. Mas, acho que deve sim. E aí, ele já está comprando um bem físico já, casa, sempre bom, seguro, né? Diz que quem compra terra não erra, né? Então, fantástico isso aí. Já é uma cabeça Eu falei, gente, eu não tinha, com 18 anos, eu não tinha uma cabeça para fazer isso. isso que eu cobro, estou fazendo, ninguém tem, sabe? Muito raro. Você até quer viajar, em festas, né? Comprar um boné, um tênis, uma coisa assim. Um celular da moda. Um celular. Hoje é o que você quer fazer. Então, o menino que já tem esse, essa cabeça, esse pensamento, assim, é raridade. É ponto fora da curva. Raridade. E o Sáfio, conta para mim, eu sou curiosa, sou jornalista, eu falo que um dos motivos é porque eu adoro uma coisinha, assim, esmiuçar. quais os principais, até para quem quer, para o jovem que quer começar a pensar em trabalhar com contabilidade, administração, esse ramo mais financeiro. Quais as maiores dificuldades atuais no ramo da contabilidade? Em vez de dificuldades, assim, hoje é a valorização do profissional contábil, sabe? Eu acho que o profissional, por exemplo, te dar um exemplo, profissional de direito, advogado, se valoriza melhor que o profissional contábil, que o contador, contabilista, sabe? Então, essa valorização hoje é um mercado que precisa melhorar isso, entendeu? Para a pessoa já se inserir no mercado de trabalho, assim, para ela crescer, ter um escritório de volume, com essa baixa valorização, com esse recebimento baixo, é complicado, é difícil começar, sabe? Hoje nós temos uma dificuldade, mão de obra, né, que cada vez é mais escassa, então, assim, está bem atento, mas isso tudo, além de dificuldade, né, quando a gente vê uma dificuldade, o negócio abre também uma oportunidade, né? então, se tem escassez, se tem, você é bom, se você quer e tudo, é uma oportunidade a mais você ser um destaque, você trabalhar também, não só às vezes ter montado um escritório, só às vezes trabalhar também dentro de uma grande empresa, que está, onde tem várias, né, em região, concursos, né? Então, não é só essa parte de escritório, não. Então, do jeito que eu vejo dificuldades, o FI vê pela revisão mais otimista, tem, também tem muita oportunidade, e Itaúna sempre teve, antigamente, né, na época do meu pai, por exemplo, tinha escola técnica de contabilidade, na escola ensinava essa matéria de contabilidade. Meu pai também aprendeu. tem muito, muito contador, então, tem isso aí, acabou. Eu acho que nem tem mais turma, tá, enquanto está abrindo Itaúna, eu tenho uma certeza não, mas acredito que não, há um tempo atrás, não formavam mais. Então, é uma profissão que está ficando, escassa, não é uma profissão hoje que demanda muita atualização, que demanda muito estudo, é muito técnico, então, está escasso. Então, o jeito que tem essa dificuldade de mão de obra, para você ter companhia de trabalho, é oportunidade também. Então, se for ver pela visão otimista, é oportunidade também, eu acho que é bom ter concorrência, sabe, essa concorrência assim, todo mundo se valorizando e tudo, nivela por cima, não vejo concorrência assim, que o povo começar a trabalhar com isso, como uma coisa ruim, não, acho bom, acho bom mesmo, tem que ter, tem que ter, todo mundo nivelado, que tem espaço para todo mundo, e tranquilo, o mercado é bem amplo, tem essa parte de trabalhar dentro das empresas, tem essa parte de se focar, é mais nisso, de pessoa física, tem essa parte que tem gente que é focada mais em grandes empresas, tem gente que é focada mais em micro e pequenas empresas, tem toda essa, tem vários, tem vários ramos dentro da contabilidade, e também de concursos, você faz concursos aí para ser analista, auditor fiscal, trabalhar em receita federal, trabalhar em receita estadual, trabalhar em previdência, então você, você é um bem amplo, eu indico e incentivo, quem quer começar nessa área, que é trabalhoso, às vezes é estressante, mas acho que quase todas são, todas são, mas é gostoso também, é gratificante também. Quando a gente encaixa, fala assim, não, eu realmente gosto disso, até o estresse supera. É, é estressante, porque a contabilidade trabalha muito com as empresas, hoje as empresas, nós temos uma cultura de remediar, em vez de prevenir, acontece muito, então, a pessoa, ela vai lá na contabilidade, depois que o problema já aconteceu, então você lida com muito problema. Entendi. E querendo ou não, então você lida com muito estresse, você lida com problema todo dia, de muitos anos diferentes, de muitas pessoas diferentes, é estressante também, sabe, mas é extremamente gratificante ajudar também as pessoas saírem daqui a problema, resolver isso, e aí colocar na cabeça que, se fazer, se reunir com a gente antes, né, prevenir, não vai precisar remediar lá na frente, né, isso é importante. E que o remediar, às vezes, fica muito mais caro, porque as pessoas, às vezes, falam assim, ah, mas eu não vou contratar, porque eu dou conta de fazer, só que, não tem expertise que vocês têm. Sem dúvida, que o prevenir é muito mais barato do que o remediar, sem dúvida, evita aí, multas que acontece, né, evita problemas na empresa, que fica muito mais caro depois, consertar. E muitas das vezes, aí eu estou falando por mim, mas eu creio que, quem está escutando também, já deve ter passado por isso, muitas das vezes, o microempreendedor, até o empresário mesmo, de uma empresa maior, ele erra por não saber, por ser ignorante, no sentido de não saber o que está certo, como está certo, a lei mudou, não acompanhou, está por fora de algum detalhezinho. Isso, a gente sempre fala, a gente gosta dos clientes perto, sabe, sempre presente, sempre ligando, sempre mandando mensagem, no escritório, sabe, solicitando que a gente vá, a empresa dele também, sabe, é bom você ter o cliente perto, porque aí ele vai tirar uma dúvida, ele vai conversar sobre, vai fazer uma coisa, negócio, e isso ele vai estar prevenindo, porque depois o remediar é sempre mais complicado. E mais caro. Isso aí, eu falo o que eu sei, na parte administrativa, contábil, tudo, mas você fala, saúde, mesma coisa, todas as áreas, mesma coisa. Falta uma, uma, cultura, cultura mesmo, de não deixar a bomba estourar, de prevenir antes. A gente tem essa cultura, não sei se é do brasileiro, essa procrastinação, não vão deixando, vão empurrando, empurrando, empurrando para a história, a gente tem que sair igual doido, atrás e ir para resolver. E outra coisa também que eu vejo muito no setor financeiro, é que as pessoas, como não têm a cultura de falar sobre dinheiro, têm vergonha de falar sobre dinheiro, posterga tudo, deixa para depois, e aí o negócio explode. Conta para a gente, o que você vê mais na contabilidade que poderia ser remediado de maneira fácil? Assim, um erro pequeno, mas que falta as pessoas terem conhecimento. Nas empresas, eu vejo, os empresários hoje, misturar muito a vida pessoal com a empresa. Essa não separação da pessoa física, da pessoa jurídica. A gente tem que investir muito com o MEI, não é? Muito. Até o MEI, que é praticamente, vem até o CPF, no cartão do CPJ do MEI, que é praticamente uma pessoa física, que é até esse, eu acho importante separar. Até o MEI. Porque o empresário separar o que é da empresa, o que é dele, ele ter uma retirada bem definida, aquele mês que ele vender muito, que ele receber muito, que ele ganhar muito, que essa retirada é aquele mês que é fraco. ter esse controle, do mesmo jeito que... Porque a empresa, ela é o espelho do dono. Então, você vê uma empresa desorganizada, quer dizer que o dono é desorganizado, não só na parte financeira, mas é uma empresa bagunçada, com alta rotatividade, você vê que são empresas problemáticas, é o reflexo do dono. Então, essa separação de pessoa física da pessoa jurídica é importantíssima. E aí fica muito claro quando acontece, por exemplo, essa pandemia, que aí muitos setores ficaram muito ruins, e isso é um efeito em cadeia, um efeito dominó que vai pegando todo mundo. Então, se você tem uma empresa sólida, uma empresa estruturada nessa questão financeira, nessa questão de saber separar bem dessa empresa ter uma reserva, você passaria, você passa mais facilmente por crises, por igual essa pandemia aconteceu. E a gente não esperava, não tem como prevenir. A gente não... Existem situações que a gente consegue prever, existem situações que a gente não consegue controlar, existem situações que não tem como nem prever, nem controlar. E para essas situações a gente tem que ter esse controle, essa reserva, essa estrutura bem feita. Porque, por exemplo, a contabilidade... Como é que a pandemia afeta a contabilidade, por exemplo? A contabilidade acaba sendo um reflexo das empresas. se os nossos clientes tiver problema com a pandemia tudo quebrar, eles vão fechar, vão aumentar a inadimplência. Então, acaba... Acaba que reflete na contabilidade. Para a gente é interessantíssimo, todos os nossos clientes, todas as empresas estão muito bem, estão prosperando, estão aumentando, estão faturando mais, estão contratando e tudo, que isso reflete positivamente para a gente. E ao contrário com a pandemia, então. Então, se a gente não tiver essa estrutura, esse bom planejamento que eu acho que toda empresa tem que ter de separar bem a física, a jurídica e tudo. Não quer dizer que não vai passar a peito, mas vai conseguir. É. Com certeza, menos do que passaria se tivesse organizado. Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje nas empresas é saber separar. Saber separar isso de... de... pessoa... pessoa física da jurídica. o que é da empresa, o que é do empresário. Isso é muito comum, essa mistura. E aí, isso volta exatamente para o que a gente falou anteriormente, na educação financeira. Isso. Porque se a pessoa já tem uma educação financeira, ela já vai entender a necessidade disso. Isso. O empresário já vai montar a empresa tendo essa consciência. Essa... acho que é um problema de base nosso. É um problema de base. Muito bacana, gente. E você quer dar alguma dica, alguma coisa para quem quer começar ou já está no meio do caminho e precisa ficar de olho atento? Acho que a dica é... Mas, assim, com todas as dificuldades que tem, é não... não deixar de montar seu negócio, de montar sua empresa, seja o contábil ou não. A gente, brasileiro, é acostumado a viver em crises. A gente sempre tem um probleminha aqui, um problema econômico aqui, uma coisa ali. Então, a gente é... a gente é que espera em superar essas barreiras. Então, não deixar de empreender, não deixar de investir ou de montar sua empresa por causa de pessimismo, não. Acho que é importante. todo mundo tem que estar girando a economia, que é bom. E uma dúvida agora que me veio à cabeça, a gente está falando muito de lei de proteção geral de dados, que agora é obrigatória, apesar das empresas ainda não estarem muito adequadas. O que isso reflete na contabilidade? A contabilidade é uma empresa que lida com muitos dados, né? Dados das empresas, dados funcionários, arquivos, a gente armazena muitos dados. Então, é uma lei importantíssima que não só nós, todas as empresas têm que se adequar, né? Você ter... Hoje, você entrar no site hoje, né? Você vai ver, você já tem que aquele... Aceitar os cookies. Isso. Você já tem que, então, as empresas hoje ter bastante cuidado com esse consentimento da pessoa fornecer dados para eles, principalmente alguns dados delicados. Então, e as empresas também, quando fazer uma ficha, alguma ficha para cadastro, assim, usar a menor quantidade de dados possível. Não entrar em dados mais delicados, sabe? Se resguardar mesmo. Isso. Não entrar em dados mais delicados, em questões mais delicadas, você pegar o necessário mesmo, mesmo assim, com consentimento. A gente que lida com muitos dados, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Então, isso porque é sério isso, né? Isso pode trazer muito problema. Então, hoje, tudo, você tem que tomar cuidado. Esse site, assim, você observa mesmo, né? E hoje, a gente vive muito posto, né? Internet, a gente recebe ligações, mensagens, não sabe de onde conseguir o nosso número, conseguir os nossos dados, conseguir o nosso nome, né? Muitos golpes hoje, não está vendo. Então, a gente realmente tem que tratar essa questão de dados com bastante seriedade. E a gente sempre deixa o convidado perguntar algo que a gente pode ajudar, seja de publicidade, seja de marketing, o que você achar interessante? Eu gosto de falar de marketing, né? Eu acho que todo mundo tem um marketing pessoal e o marketing é uma das diretrizes importantes em toda a empresa. E hoje, o marketing digital com as redes sociais, o alcance que elas alcançaram, né? é fantástico e todo mundo está migrando para essa parte de marketing digital. Eu tenho umas dúvidas assim que eu vejo falando assim, tem o marketing orgânico, tem o pago, como é que é? Eu queria perguntar para vocês, o retorno disso? O marketing orgânico, o tráfego orgânico, que é o que a gente chama, é aquele que acontece sem você precisar investir dinheiro na plataforma. Aí, por exemplo, você não vai investir dinheiro no Google, não vai investir dinheiro no Facebook, Instagram. Agora, o tráfego pago é aquele que você paga para aparecer mais. Antigamente, só o tráfego orgânico, ele já era suficiente para você alcançar um grande número de pessoas. Agora, é claro, as empresas querem ganhar dinheiro. E, então, diminuiu-se a amplitude orgânica para que se, de certa forma, obrigue mesmo a você investir um dinheiro para aparecer para mais pessoas que não são seus seguidores, mas que têm interesse, se for bem feito, no que você está propondo ali. Agora, eu recomendo para todos os nossos clientes investir um pouquinho nos dois. Por quê? Não deixar o tráfego orgânico para as traças, porque, vamos imaginar o seguinte, você mostra uma vitrine maravilhosa que é o seu tráfego pago. Mas, aí, quando a pessoa chega na sua loja, o manequim está quebrado, a roupa está rasgada, está aquele ambiente sujo. É importante investir nos dois, por quê? Um, você vai garantir que a pessoa continue ali, que ela continue visitando. então, você vai trazer conteúdos que são de interesse, dúvidas, porque agora as pessoas não querem mais só o famoso olha a água, quer saber, assim, por que eu tomo essa água? O que essa água vai me trazer? Quais os benefícios que essa água pode fazer para o meu corpo? Então, você mostra a água no tráfego pago, dá alguns, umas coisas que vão cativar o cliente, mas no seu orgânico você esmiúça mesmo. Tipo assim, essa água vai ser boa por causa disso, 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 não beberá água, causa isso, isso e isso. Deixar de lado o tráfego, ah, não tem dinheiro para investir no tráfego pago, agora, no momento. Então, invista no seu tráfego orgânico, dê mesmo seu sangue, né, para trazer um conteúdo bacana que as pessoas vão gostar, porque, o que acontece? Se você vê um conteúdo bacana na rede social que você lembra de um amigo que estava com aquela dúvida, você não tende a nem pensar, você já manda para ele. Sim. Você já está conseguindo alcançar pessoas que você não alcançaria normalmente. Então, o tráfego orgânico, ele vai funcionar bem. Agora, não. vou me preparar para daqui a três meses começar a investir em tráfego pago. Constrói a base, a gente falou tanto de base, né, constrói a base no orgânico, traz conteúdo, mantenha-se atualizado e mostre para seus possíveis clientes que você está atualizado, a sua vitrine está ali maravilhosa e depois você pega e investe em conteúdos, até porque o tráfego orgânico ele vai te ajudar a saber o que o seu cliente quer, o que o seu possível cliente quer, porque o que ele interagiu mais é o que você vai dar um up. Por exemplo, em época de imposto de renda, todo mundo vai investir em tráfego de imposto de renda. Sim. Agora, agora com o E-Social, com as alterações, o que o empregador precisa saber do E-Social, vamos investir no E-Social. Porque as pessoas vão estar pesquisando sobre aquilo. Final de ano, geralmente, tem férias coletivas. Então, se a gente não investir ali em outubro, num conteúdo mais embasado sobre férias, férias coletivas, é sempre planejar. Na contabilidade, a gente não planeja? Sim. Vamos planejar no marketing também. Sim. Gustavo, ficou alguma dúvida? Não. Agradecer a Aaron, você, Larissa, pelo espaço e oportunidade de falar um pouquinho aqui. É um prazer te receber aqui. Assim, as portas estão abertas para quando você quiser voltar. Eu adorei e quero saber mais depois sobre o tênis. Vamos falar mais de tênis. Vou me preparar, quem sabe você me convence a jogar. Eu sou péssima, gente. Esporte, educação física não era comigo, mas vai que eu gosto. É outra coisa também que eu acho que me faltou na época de iniciação, saber mais esportes. eu acho que um dos motivos de eu não gostar tanto de esporte é porque eu tive pouco acesso. É tão bom para a cabeça, para o corpo. Meu burnout te agradece, gente. Então, foi um prazer. As portas estão abertas para quando você quiser voltar. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E ficou alguma dúvida, nós vamos deixar as redes sociais aqui da contabilidade. Tenho certeza que eles vão ter a maior disposição em sanar as dúvidas de vocês. A galera é muito bacana, muito solícita. Tira-me as dúvidas. Gente, eu sou aquela cliente chata cheia de dúvidas que ficou amolando a turminha lá. Eu não. Porque eu gosto de entender, até para eu não errar, para eu facilitar o trabalho de vocês. É, exatamente. está em dúvida, precisa de alguma informação de contabilidade, quer que a gente chame o Gustavo novamente, deixa nos comentários, compartilha com quem você acha que essa conversa vai ajudar. E eu tenho certeza que você tem aquele amigo empreendedor que deixa tudo para depois, que ainda tem medo do imposto de renda, traz ele para essa conversa e tira esse terror que ele pode ter do leão, o temido leão. Vamos desmistificar isso. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.